Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite, né? Perdão. Vamos começar aqui fazer uma análise para a próxima semana, né? Análise para segunda-feira, tá? Mas antes de começar a análise, eu quero agradecer a todos pelas visualizações, pelas curtidas, né? O canal está começando a crescer, estou muito feliz com isso, que é sinal que o trabalho está dando certo, né? Então, eu vou agradecer a todos, muito obrigado. Quem gostar, compartilha, curte aí, se inscreve no canal, beleza? Para que a gente dê continuidade a esse trabalho, que está ajudando muitas pessoas, tá bom? Vamos lá começar aquelas nossas análises para a swing trade que nós fizemos no vídeo passado. Eu nem abri aqui ainda, não vi como foi que ficou as ações, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas ações. Beleza? Começar aqui pelo tempo gráfico de uma hora, né? E vamos começar com nossas ações, tá? Não vi o que foi que aconteceu e vamos lá. Pronto. No vídeo passado, quem quiser, estiver duvidando alguma coisa, no vídeo passado tem todas essas análises, tá? Foi o que aconteceu hoje aqui no Bradesco, né? Sexta-feira, estou fazendo esse vídeo na sexta-feira à noite, tá? Esse vídeo vai ao ar sábado, vai para o ar sábado, tá? Mas nessa sexta-feira ele bateu aqui no terceiro alvo. Terceiro alvo aqui, não pode ser que faça para o beckzinho, vem até na 20. E vem aqui no quarto alvo de 21,81, né? Análise perfeita que nós traçamos ontem. O mercado abriu hoje aqui no segundo alvo e foi buscar o terceiro, tá? Show de bola. Esse aqui é via varejo, mas não está funcionando, ó. Na análise passada eu tracei esse círculo aqui e vim anotando que... Vim anotando que não está se movimentando, tá? Então, esse aqui eu vou até excluir via varejo, tá bom? Próximo. Petro, olha que coisa linda. Mercado abriu hoje aqui, nesse suporte à existência, nesse alvo, né? E cravou nosso segundo alvo, ó. Tem até a setinha aqui, ó. Cravou 26,09, tá? Cravou. É o ideal que faça um beckzinho aqui na 20 para depois cair e vir buscar o 25, 28, tá? Não é hora de compra, beleza? Não é hora de compra ainda. Quem quiser comprar petro, tem que fazer um pivôzinho de alto, né? Para a gente comprar. Tem que ter a confirmação, tá? Isso aqui vai ser só acumulaçãozinha para depois cair, tá? Cuidado, quem for querer comprar petro. É que TLW3 estava no range, eu não tracei fibra, não tracei nada, né? Mas ele fez esse rompimento aqui. Eu acho que eu devo ter esquecido. Estava no range. E a gente traça essa projeçãozinha aqui, ó. Daqui pra cá. E cravou no primeiro alvo, né? Já tá fazendo um pullback, né? Não sei o que é esse pullback. Pode ser que ele faça isso aqui, tá, pessoal? Foi um movimento muito veomento, ó. Tá? Pode ser que a EQTLW3 ela faça isso aqui, ó. Beleza? Tem que segurar aqui nessa média de 20, tá? Ele vai procurar a média de 20. Vamos ver o que é que acontece. Itaúsa. Outra análise assertiva, né? Projetamos isso aqui e hoje cravou o nosso alvo. Deve estar fazendo pullbackzinho. Se romper essa mínima aqui. Tá, ó. Se romper essa mínima. Abre venda, tá? Não pensar em comprar agora. Não pensar de jeito nenhum. BI daí. Tá no range. Fez um pullbackzinho de pré-rompimento. Pode ser que venha buscar esse alvozinho aqui, ó. Perdão. Tá? Pode vir no fundo. Se romper esse fundo, vem buscar esse alvo. Próximo. WEG3, ó. Tá esse triângulozinho aqui, pontado pra cima. Então, provavelmente, muito provável, ele vem buscar esse topo, tá? A WEG. Não é? Mas ele terminou com um pequeno de forçamento prendedora, né? Não sei. Provavelmente, porque se eu quero uma bandeira, né? Ele... possa chegar nesse topinho aqui, de 36,58. Ambev. Outra análise perfeita. Gravou o nosso alvo, né? Se bem que eu abri hoje aqui, não foi, ó? Ficou nesse rangezinho aqui. Fez o martelo no primeiro alvo. Né? E tá nesse range aqui, ó. Perdão. Pensava que tinha... Que tinha chegado no alvo. Mas ele ficou nesse range, tá? Se romper esse range, vamos pensar que esse suporte aqui de 16,44 deve ir buscar 16,22 depois 16,10, tá? Próximo. E tube. E tube veio no nosso segundo alvo, ó. O mercado abriu hoje aqui, gravou o segundo alvo. Já tá querendo fazer o pivôzinho de alta, né? Esse pivôzinho de alta, ele deve vir buscar aqui a média de 20, tá? Se quiser fazer uma projeção dele só no esquema do V, ele dá pra fazer, tá? Esse alvozinho aqui pra cima, que vai ser a correção. Aí ele pode fazer essa correção. Ah, eu vou até apagar isso aqui. Vou fazer melhor. Ele pode fazer... Ele pode vir, ó. Ele pode vir e buscar aqui o... 38.2, tá? Que é essa primeira retração. Não vou reverter aqui, porque tem horas que ele... Ele reverte e tem horas que não reverte. Fica invertendo aqui as posições, tá? Então, ele pode vir e buscar essa primeira retração aqui, tá? O 38.2, pra depois cair. Tá? Quem quiser comprar, compra aqui. Pode comprar nesse topinho aqui, nesse rompimento desse topo. Terminou o dia com... Fossem comprador em cima de um suporte forte, né? Que é esse 29.65, tá? E sai aqui, por exemplo. Vou sair aqui. Leva até onde conseguir, tá? Azul. Vem buscar o nosso terceiro alvo. Coisa linda, ó. Não estou vendo, não. Existe aqui, ó. Foi essa projeção aqui que nós fizemos, ó. Rompel, ó. Bumba veio aqui pra baixo, tá? O terceiro alvo. Sucesso aqui, eu não sei nem quem é que tá aqui. Eu acho que foi algum alvo que eu tava dando. Se romper esse fundo aqui, vem buscar 35.71, beleza? Vamos dar uma olhada na vale. A vale ainda começou no nosso range, né? Não conseguiu chegar no topo, né? Então, vamos continuar nesse range aqui. Se eu não romper aqui pra cima, tem esse topo aqui, ó. Esses alvos aqui. E se eu romper pra baixo, a gente aguarda fazer um pivôzinho. Mas aqui já tá com cara e tá fazendo pro beczinho de pré-rompimento. Pivôzinho de pré-rompimento, ó. Embaixo, tá? A gente pode fazer essa projeçãozinha aqui, tá? Ó. Porém, tem esse topinho, esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui é um suporte, beleza? Tomar cuidado com isso aí. BBAS, né? O Banco do Brasil foi até o quarto alvo. Tem o que projetar ainda? Não tem mais o que projetar. Vamos esperar uma correção, tá? Isso aqui não tem mais C20, porque vai ter todos os alvos. Tá? Vamos traçar esses fibos ali, esse fibo aqui, ó. E ver ele aqui. Vamos ver se ele corrija aqui até a média de 20, né? Porque quem já fez o pivôzinho, já tá arrumando o pivô de alta. Vamos ter esse topinho aqui. E pode vir buscar até essa retração que tá praticamente sendo a média de 20, beleza? CCRO. O mercado começou aqui, viu até o terceiro alvo, gravou terceiro alvo, né? Se eu romper esse fundo, vem buscar até aqui, ó. Quarto alvo, tá? Show de bola aqui também. E o último, olha que coisa linda. Esse aqui eu tô analisando só por canais de Fibonacci, tá? Quem tá acompanhando os vídeos, sabe? Tá vendo? Vem buscar o fundo do canal de Fibo, ó. Coisa linda, né? O que é que eu vou fazer? Se ele romper esse fundo, eu vou clicar aqui, ó. Vou trabalhar só com o canal de Fibonacci, ó. Nessa parte aqui, vai ser uma parte brigada, tá? No meio dessas retração, e se romper pra baixo, vem buscar esse outro fundo. Pode ser, né? Tá com o cara, que ele tá fazendo pro backzinho já de queda, ó. Só pra quem gosta de trabalhar, é, operar com canais de Fibonacci, ó. Se ele romper esse fundo aqui, tá? Desconsidere esse pavio aqui, tá? Pode romper esse fundo. Por quê? Porque que é o Pivô dentro, ó. Ele vem buscar aqui, ó. 25,15, né? Por aqui. Deve brigar aqui, ser bem brigado. Passando aqui, se ele romper essas três atrações, deve buscar o fundo, beleza? É, vamos lá passar pro nosso Ibovespa. Vê o que foi que aconteceu no Ibovespa. Vamos começar aqui pelo semanal do nosso Ibovespa. É, o Ibovespa. Quase que conseguiram, é... Romper essa retração de 61,8. Quase que conseguiram, tá? Quase que conseguiram. Então, próxima semana, podem esperar a briga pra... Pra ver se rompe ou se não rompe, tá? Vamos ver, dá uma olhada aqui no diário, como é que ficou. No diário, fez a mesma coisa no dia 17 de agosto, ó. Fez uma artéria em cima de um suporte, uma retração muito importante, tá? Essa retração é a mais importante de estar sendo, porque... Fez uma artéria, força compradora no diário. Pode ser que dê uma reversão, faça uma reversão e volta, e suba, né? Ou isso aqui pode ser só também uma barra ignorada, tá, pessoal? Porque tem muita sombra, tanto pra cima como pra baixo. Isso aqui pode ser um spin top, né? Um gift. Pode ser que caia. A briga vai ser aqui grande, tá? Segunda-feira, não sei se vai ter muita briga, tá, pessoal? Por quê? Porque segunda-feira é feriado americano. E terça-feira, é... Vai ser feriado aqui, 7 de setembro. Quarta-feira, dependendo dos ânimos lá, como é que vai ser essa... 7 de setembro, desse de ensino. Pode acontecer muita coisa, né? No mercado. Então, vamos tomar cuidado, tá? Esse bóvel aqui tá tenso. Beleza? Agora vamos pro dólar. O dólar aqui, a gente tá no diário. Vamos dar um ano aqui no semanal, ver como é que tá esse semanal desse dólar. Ó, o dólar. Fez um puta que é o de força compradora na semana, né? E em cima de uma retração de 50% nesse movimento aqui, dessa pernada de alta, tá? Pode ser que tenha uma reversãozinha de tendência, beleza? Vamos se ligar. Diário. Como é que a gente vai dar uma olhada? O diário, pessoal, ó. Ele tá sendo engolfado pelo 165, tá? Vamos traçar esse fibo, ó. No 165, no diário, tá? Passou, ó, três dias, né? Quarta, quinta e sexta, ó. Três dias dentro desse fibo de terça-feira, tá bom? Se romper esse topo, vem buscar esse suporte aqui em cima, essas resistências, perda não, tá? Vou guardar. Sessenta minutos, vamos ver como foi que ficou. Sessenta minutos, deixa eu só dar uma olhada aqui nos cinco minutos, que foi a análise que eu fiz. Vamos ver como aí foi que se bateu alguma coisa aqui, ó. Não mexer em nada aqui ainda nenhum, no e-bov. Como é, no dólar. Ó. Ele abriu, já veio nesse alvo. Depois ele bateu no segundo alvo, que é esse topo, ó. Esse aqui não tem mais ser mentira, beleza? Esse fibo vermelhinho aqui em semanal, lá, né? Que a gente... Diário, perdão, que a gente tá trabalhando com ele. Vamos passar aqui por sessenta minutos. Sessenta minutos, a gente tá num grande pré-caute, tá? Ó, média de... Só vai pra cima, vai pra baixo. Vai pra cima, vai pra baixo da média de vinte, ó. Pra cima, vai pra baixo da média de vinte, tá? Então, uma costumação grande, né? Importância, tá? Se eu romper esse topinho aqui... Esse topinho aqui de cinquenta e dois vinte, que é um topo muito importante. Faz dias que ele tá querendo romper, não consegue. Ó. O dia... Trinta... Dia primeiro, dia dois... E... Hoje, né? Eu tô rompendo, não conseguiu, tá? Três dias, quatro dias, né? Um, dois, três, quatro, cinco dias, tá? Cinco dias, você tá num romper esse topo e não consegue. Sem não romper esse topinho, pessoal, a gente pode fazer essa projeção aqui pra cima. Nesse que é o número um, tá? E o primeiro alvo dá... Prática, dá justamente no topinho, ó. Beleza? Segundo alvo, terceiro alvo, tá? Primeiro alvo justamente nesse topo, ó. Tá amarelo, tá vermelho. Tá? Um negócio bem... Técnico, né? Pintar aqui de cor só, mudar de cor só pra gente diferenciar, tá? Vamos lá nos cinco minutos. Cinco minutos, ele tá trabalhando aqui, né? Nesse range permeio, que é do fibo, é... No fibo, como é que se diz, diário, né? Que é do 165. Sempre romper esse topinho, pessoal, o ideal é que ele faça um rompimento. Faça um pullback pra depois ir, tá? Porque, ó, faz dias que ele tá rompendo e não consegue. Faz dias que não consegue romper essa resistência, ó. Faz dias, ó. Tá vendo? Não consegue romper de jeito nenhum. Tão segurando, tá? Não sei se é o banco central que tá segurando isso aqui. Toda vida que bate, dá uma porrada pra baixo. E hoje, terminou a semana tentando romper, tá? Se romper pra cima, nós temos esses alvos aqui, ó, tá? Quantos pontos? 17 pontos, né? Depois tem essa resistência aqui. Que é o segundo alvo, depois tem o terceiro. Luiz, e se cair? Se cair, a gente espera fazer um pivôzinho, né? Na alvo do pregão e arma pra baixo, tá? Porque agora eu não tô vendo viés debaixo do dó. Mas pode tudo acontecer, né? Mas isso aqui, essas retrações aqui, turminho, ó. Todas essas retrações, ela serve como alvo também, tá? Se chegar aqui no meio dessas três retrações, dá uma zona brigada. Bem brigada, tá? Evitar operar aqui, né? Olha como foi o perro hoje, ó. Bateu aqui, ó. Sempre segurando, ó. Né? Foi, bateu nessa de 68, de 61, bateu em 38, depois fez 61, fez um pubeczinho em cima da 200, aí foi, né? Vai ter uma operação nossa. Tá? Agora vamos passar para o índice, vamos ver se tá uma cor aqui no índice. Começando por onde? Vamos começar aqui por uns 5 minutos, que vai só mostrar a... O que a gente fez ontem, né? Olha que massa. O índice. Ele fez e bateu em todos os alvos. Show! Esse filho aqui não tem saventia. E aqui embaixo, ele fechou em todos os alvos, ó. Todos os alvos também, tá? Mas, Luiz, esse filho aqui funciona? Não, não funciona. Ele bateu em todos os alvos, mas não funciona. Por quê? Porque ele já fez outro pernada, né? Isso aqui era caso ele caísse, né? Ele... Ele venha para esses alvos, mas esse filho não serve, tá? Não tem funcionalidade. Bateu coincidência, mas não serve, beleza? O filho correto era esse aqui, ó. Se fosse traçar para ver até essas pernadas aqui, ó. Desse topo a esse fundo aqui do quinto 9. Aqui bateu o terceiro alvo gravado. Vocês estão vendo? Show de bola. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. O índice foi perfeito hoje, né? E aí vocês lembram, pessoal, aquela... Aquele suporte que é uma retração de 61.8 lá no Ibov. Essa mesma aqui, ó. A gente está brigando nessa aqui, ó. 116.509, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Aquela mesma retraçãozinha lá no Ibov, tá? Então, vocês estão com cuidado com essa retração aqui. Trace aí. Serve como suporte de resistência, beleza? Luiz, da onde é esse doente? Vamos lá. Mais uma vez. Se eu colocar no semanal, mostrar para vocês de onde foi que eu traçei esse filho. Eu traçei esse filho, tá? Do topo ao fundo, tá? Do topo do queiro 25 ao fundo do queiro 9, tá? Traçem esse filho verde aí, beleza? Então, vamos ver aqui no semanal o que é que fez para a gente. Bom, no semanal, eu vou apagar esse filho vermelho, não tem que ser mentira, tá? Fez um queiro muito forte, tá? Você é vendedor muito forte nesse semanal. Eu vou trabalhar, pessoal, com esse filho nessa semana, tá? Qual? Tá, assim aqui, ó. Esse aqui é do 35, beleza? Vou tentar aqui de vermelho só para diferenciar. Passar para o diário. Diário é esse aqui, tá? Foi acontecer esse que é do hoje aqui, né? De duvidoso, tá? Mas vamos trabalhar com o semanal que a gente traçou lá. Beleza? Porque ele pode fazer a correçãozinha aqui. Aqui nós temos nossas resistências e nossos suportes. Passar aqui para os 60 minutos. Vamos ver como é que tá. Ó. 60 minutos, né? Poderia traçar um filho daqui para cá, poderia. Mas eu prefiro trabalhar com o que é no semanal. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Trabalhar com esse fibozinho aqui, ó. Tá? Poderia trabalhar com esse fibo, né? Mas eu prefiro trabalhar com aquele fibo lá semanal. Porque ele tá com cara que vai engolfar muita coisa, né? Em muitos dias. Beleza? Projeção. Posso fazer uma projeção? Nesse espelhamento aqui, ó. Só para a gente ver em que álcool bateu, tá? Ó. Segundo ao, primeiro, segundo, né? Terceiro aqui embaixo, ó. Eu vou tirar. Nós vamos passar lá para cinco minutos e ver como é que tá. Ó. Esse fibo azul, eu vou tirar ele. Tá? Não, eu vou tirar, não. Eu vou deixar ele, porque protegeu bem, né? Esse fibo azul, ele tá lá no semanal. Ó. No semanal. Qual foi, que movimento foi? Esse fundo é esse topo. Mas ele rompeu o 61.8. Aí, deixei que ele rompeu, né? O 61.8, tá? Embaixo dele, né? Essa retração. Então, vamos lá no 5. Olha, o 61.8. Isso aqui, então, vamos trabalhar com isso aqui ainda. Por quê? Porque pode justamente voltar, subir, né? Ou pode cair, né? Até esse fundo. Não sei. Mas a briga todinha vai ser em cima desse 116.509, tá bom? Aqui, ele já começou a fazer o pivôzinho de baixo, né? Arrumou o pivô de baixo. Se romper esse fundo aqui, vai tentar romper esse fundo de novo. Pode tentar. A gente poderia projetar isso aqui pra baixo. Como um alvo, ó. Temos essa linha vermelha, que é esse fundo aqui. Esse primeiro alvo aqui, ó. 116.085, que é o fundo, né? Temos esses alvos aqui pra baixo, caso ele caia. Beleza? 115.977, 115.650, 115.122. E o quarto alvo tá justamente no fundo, vai de vários fibros, né? De vários fibros, se vocês verem, ó. O quarto alvo, vários, vários fibros que a gente tem, ó, tá? O rosto azul, então, sinal que tá batendo bem a análise, tá? Temos esses alvos. E caso ele abra, rompendo pra cima, nós temos todos esses alvos aqui, ó, tá? Essa resistência aqui serve todos como alvo, né? Mas tem essa média de 200 que tá descendente, mas isso aqui é tudo que serve como alvo, tal. Isso aqui é essa zona perigosa pra brigar, né? Uma zona de 100 pontos aqui que a gente deve evitar operar, porque tem duas resistências, que é uma zona de confluência, né? E caso ele vá pra cima, a gente pode fazer essa projeção aqui até alvos menores, tá? Pra vocês verem, ó, tem o primeiro alvo, o segundo alvo, essa zona minha sonhinha azul, terceiro e quarto, tá? Mas eu prefiro trabalhar com essas resistências. Por quê? Porque ultimamente, tá? Eles estão respeitando muito mais essas resistências, tá, pessoal? O que a gente traz aqui. Então é isso aí, pessoal. A análise foi rápida, bem clara. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês, quem gostou, curte, compartilhe, assim, se inscreve no canal, tá? E até a próxima, tá? Mas repetindo. Perdão. Segunda-feira, feriado americano. A liquidez daqui diminui bastante, não vou operar. Terça-feira tem o feriado de 7 de setembro. Que tá uma ex-conlebação, desculpem o tempo, mas tá uma ex-conlebação com esse negócio de desfile aí, de STF, não sei o quê, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer quarta-feira. Dependendo do que aconteça terça-feira, pode vir muita bomba aí pro mercado na quarta, tá? Então pra vocês aí, no máximo, cuidado a todos. Bons traders, tá? Que for operar. Fiquem com Deus. E quem gostou aí, curte, compartilhe, né? Se inscreve no canal, tá bom? Obrigado a todos. Bom final de semana e bons estudos. Vamos ver, pessoal.